Não vou, desculpa. Caquetinho, pô. Não vou, não vou. Segura um pouquinho. Se você gosta de papar bobo de todo mundo pra ficar bem, parabéns. Já falou, já falou demais, já falou demais. Se eu tiver que sair e você ganhar, parabéns, vai ser merecido. Já falou demais. Eu preciso pra tua vida. O cara tá lá no sofá, no bem-bom, vai lá, simulado, manipulador, não vai. Foda-se, fui falar. Pra mim, precisava, cara. E aí, você gostou quando você olhava as coisas do Fernandinho? Você também não ficou incomodado? Falei nada, eu só falei, eu não vou deixar de gostar de você. Aqui a gente tem que jogar como a gente é. A minha personalidade é essa, eu vou responder. É triste isso. A sua, pra você é triste, pra mim não é, cara. É triste. É só um pouco de alguém que goste de você. Obrigado, pode ficar pra você. Sim, tá bom. Valeu. Tá ótimo. A vida não é só isso daqui, não. A vida é muito mais além. Porra, pra mim lá fora tá...